O Corinthians é assim, né? Ou é 8 ou 80? Que vitória sobre o Fluminense? Vale a pena conferir. O anúncio de Carlos Miguel como titular da meta corintiana contra o Danel Química Arena? O gigante Cássio, entre os reservas dessa vez, também foi aplaudido pela fiel torcida. Uma decisão difícil para o técnico do timão, Antônio Oliveira, que de última hora, Yuri Alberto machucado. E não é que logo no primeiro arranque, Pedro Henrique se lesionou, entrou o Mosquito na ponta direita. Aos 18 minutos, Garro foi derrubado na entrada da área. Atuando como o tal do falso 9, Romero pediu passagem, atacando-lhe cobrador de falta. Do outro lado, o Carlos Miguel até então não havia tido muito trabalho, não. Já o juizão da partida, jogo físico, entradas fortes, cartões. Emoção mesmo, só na saídinha exagerada do flu de Fernando Diniz, Mosquito travado, quase abriu o placar. Pressão do Corinthians, que de escanteio, chegou a acertar a trave, na testada de Ferris Torres. O gol estava maduro, e caiu do pé, 39 da etapa inicial, Caixa Wesley, 1 a 0, Coringão. Primeiro gol do timão, no campeonato brasileiro. E depois do primeiro, vem o segundo, os acréscimos, o Wesley. O Jorge fez fila e marcou um gol de placa, 2 a 0. Na volta do intervalo, a... Carro colocou na medida, na cabeça do zagueirão Kaká, que ampliou pra 3 a 0. Enfim, uma batata quente pra cima do Carlos Miguel, na bomba, o Douglas Costa. Fagner disparou de longe, a bola desviou na zaga, matou o goleirão, e por pouco, não morreu na gaveta. A goleada se confirmou, pra alegria de 42 mil pessoas, presentes em Itaquera. Um domingão feliz para os corintianos, na temporada 2024, e para Cássio, que nem jogou, mas foi ovacionado.